Rua 10, Travessa José Ribeiro, essa vala que vocês estão vendo aí, já é a tentativa desesperada dos moradores de aprofundar o encanamento para tentar deliberar, resolver a questão do abastecimento da água aqui nesse bairro que está precário e os moradores estão sofrendo. Olhando assim para essa caixa d'água e vendo-a vazia, o que vem da sua mente? Eu fico muito triste, viu, porque a gente aqui precisa de muita água e agora está acontecendo isso aqui, não tem água nem para beber, para beber a gente tem que comprar. A gente observa que a senhora comprou uma caixa realmente grande, já foi visando mesmo a falta d'água? Já foi visando a falta d'água, é mil litros que ela pega, mas raramente eu consigo encher ela. Há quanto tempo vocês estão sem água aí? Há muito tempo, estou quase com cinco meses. Cinco meses? É. E essa água que a senhora utiliza para beber, vem de onde? Para beber, que eu pego para beber, ali na casa do meu pai. A senhora tem que incomodar o seu pai o tempo todo para apanhar? E tudo que mora na parte de baixo, tem que incomodar todo mundo para pegar, porque a gente não pode viver sem água, né? A senhora também está sem água aí? Sem água, meu irmão, não tem água. Para me banhar, as meninas botam um baldinho d'água, para me banhar uma vez por dia o calor é muito grande. Se a senhora tivesse água, a senhora banharia quantas vezes por dia? Banhava duas vezes por dia, de manhã e de tarde. Está banhando só uma na marra? Na marra, porque minhas netas trazem um baldinho d'água para mim me banhar. E às vezes a netinha fica com preguiça e não quer ir? Não vem, e a água só chega de noite a cular, tarde da noite, acredita? Lá embaixo ainda vem aqui a cular na madrugada, aqui está com muito tempo que não vem? Nada, zerado, aqui está zerado, viu? A senhora tem quantos anos? Eu tenho 85 anos. A senhora acha uma falta de respeito com o idoso? Uma falta de respeito das autoridades. Eu gostaria que a Caíma tomasse providência, porque aqui nesse bairro aqui tem muito idoso, muita criança e não tem água, tem que pegar lá embaixo, ou então acordar de madrugada para ir para a torneira dos outros, pegar um pouco d'água. E que aqui só moram dois idosos, é o maior sofrimento para eles tomarem até um banho aqui, que é muito difícil. E a Caíma, quando atrasa um talão, eles vêm na cola, eles mandam cortar, cortam a encanação e tudo, porque a água não vem, eles cortam só a encanação que eles cortam. Tá, tem algumas ruas aí que não pagam, estão faltando água, mas eles não pagam o talão. Aqui vocês pagam normalmente? É, aqui nós pagamos, tem que pagar todo mês, se não pagar eles vêm e cortam. Quanto a senhora é cobrada por mês? É 15 reais. A senhora paga 15? Uhum, 15 reais. E a água não chega na torneira? Não, não chega, quando chega de madrugada, as pessoas quando acordam, a água tem ido embora, desde o endereço. Você não acordar de madrugada para ficar pegando água, a noite já ficou para dormir, né? Pois é, quando a água vem chegar, é duas horas da madrugada, aí é mesmo gente na fila do cano geral para poder pegar um pingo d'água. Todo mundo tem que pegar o cano geral para poder pegar água. Tem gente que está comprando a bomba para poder pegar água, na bomba, porque senão não consegue. Isso é um absurdo para quem mora na cidade. Isso é um absurdo para quem mora aqui na cidade, nós estamos esquecidos aqui, esquecidos de tudo.